Olá, somos os professores do Instituto da Xê, Bianca e Cássio, e hoje a gente vai tirar as dúvidas que estamos recebendo por e-mail dos nossos alunos no YouTube, no nosso canal. E a primeira dúvida é do Haye Haye, no YouTube. Em um dos vídeos ele comentou, tenho 20 anos e não tenho professor por perto, queria saber se posso aprender sozinho. Nós temos um minuto para responder essa pergunta. Então, essa questão é bastante complicada, porque você necessita ter alguém olhando sua postura, corrigindo. Então, sozinho, você realmente vai conseguir aprender, mas terá alguns vícios e serão difíceis de conseguir tirar depois. É porque você teria uma segunda opinião, uma segunda visão, quando você está com um professor, alguma coisa assim, te ajudando, te orientando para ver um problema, que às vezes você não sabe que está dando problema e que pode vir à frente, ocasionar algum problema mais sério, alguma coisa desse tipo, né? Então, é possível aprender sem professor, só que o ideal é que você tenha alguém, pelo menos nesse início, né? E com o tempo você vai conseguir orientar, se orientar, se visualizar, ver o que você está fazendo para tentar corrigir sozinho, tá certo? Ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado.